Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus a esse novo dia, esse nosso momento de reflexão, de oração, de graças, de prodígios e milagres. Porque quando acreditamos no nosso coração, na nossa alma, temos aqui na nossa mente a convicção que aquilo é verdade, é real, assim se acontece. Por isso, nesse instante, se sinta, e assim o é, agraciado pela presença de Jesus em nossas vidas. Porque Ele, o próprio, nos revela. Onde duas pessoas ou mais estiverem em comunhão. Ali estarei. E tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vos dará, não negará. São palavras da verdade e da vida, que procedem da boca, da boca, da verdade, que é Cristo Jesus. Por isso, tudo pode acontecer se nós acreditarmos, tivermos fé, fé verdadeira. Não aquela fé balela, que nós falamos e ao mesmo tempo duvidamos do nosso coração. Mas se duas pessoas ou mais estiverem de comum acordo, lá está Jesus. Ou seja, se fazendo realizar, através dEle, a graça que tanto procuramos. Por isso, vamos ter a consciência de sabermos o que vamos pedir. Porque hoje, esse vídeo é diferente. Vai chegar um momento que eu vou dizer, faça o seu pedido. Feche os olhos. Mentalize com o teu coração, com a tua alma. Mas coisas boas, pode ser para você, para os seus, para a humanidade, que tanto precisa. Enfim, do teu coração. Já vai meditando agora, para na hora que eu falar. Eu também vou falar no caso, mas quando eu falar agora, faça o seu pedido, faça o seu pedido. E nós vamos pedir com a intercessão de São José, que tem um poder extraordinário para ele ante Jesus. Que ele interceda por nós, a Jesus, para nos conceder esta graça. Esta graça que você precisa, que a sua família precisa, que o teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teu tio, tua tia. Enfim, os seus. Não importa. Mas acredite. Medite agora, para saber, na hora, você fechar os seus olhos. Mentalizar e colocar nas mãos de São José, para que ele entregue a Jesus. E, lembrando, onde duas ou três pessoas, ou mais, estiverem em comum acordo, em oração, ali se faz presente Jesus. Ali se faz o milagre e a graça, porque tudo que pedirmos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, será atendido pelo Pai. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, hoje acordei e numa meditação, ainda pouco, mentalizava que veio uma vontade muito grande de fazer algo, que, para mim, era impossível, mas, a partir desse momento, comecei a acreditar mais e vou lutar por esse objetivo em Cristo Jesus. E com a intercessão de São José, porque foi ele que veio na minha mente, na hora da concretização desse objetivo, que agora, a partir de hoje, se faz presente na minha vida. Talvez estivesse já no meu coração, mas hoje, com mais convicção, com a intercessão de São José, porque sei que ele vai interceder por esse objetivo, por esse pedido a nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Filho, pois ele é o Pai adotivo de Jesus, e assim o Pai do Céu nos concederá, a mim concederá esta graça, não tenho dúvida, porque ele, ele está conosco. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, gloriosíssimo São José, pra todo mundo da família, pai adotivo, do menino Jesus, do menino Deus, aquele que vós cuidou, cuidou de todos os perigos que podia existir, seguindo pelos avisos que Deus mandava a você através dos anjos de Deus, para que você pudesse livrar esse menino do mal, do mal que irradiava na terra, para que assim ele crescesse em estatura, em verdade, em conhecimento, em amor, em bondade, em humildade, em simplicidade, não podia ser diferente São José, sendo o Filho adotivo vosso, mas que cuidou com tanto carinho como se fosse seu, mostrando a humildade de se vir a Deus, enfrentar tudo em nome de Deus, para assim servir os mandamentos de Deus para a Sagrada Família, para o menino Jesus, para Maria, sua externa e eterna esposa. Por isso, eu vos peço São José, pelo menino Jesus, que descansa no vosso colo, para que vós vos abrace e vos beje em meu nome e vos peço para que vós interceda junto ao menino Jesus, ao menino Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor, por esse pedido que agora vos faço. faça agora o teu pedido, meu irmão e minha irmã, creia, acredite pela intercessão de São José. e o meu irmão e o meu irmão Eu vos peço, ó São José, e tenho a certeza que assim conseguiremos, porque vós intercede por nós, junto ao menino Jesus, ao menino Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por cada um de nós esse pedido agora, que cada um de nós fizemos com a certeza que iremos alcançar em Cristo nosso Senhor. Agora, obrigado a São José, por ser esse exemplo de pai, esse exemplo de patriarca desta família sagrada, a Sagrada Família de Nazaré. Obrigado por habitar em nossos corações, nos mostrar o caminho à direção da obediência ao Pai, de não ter medo de nada, mas acreditar naquilo que em sonho se revelava a vós, da parte de Deus. Que possamos, assim como vós, seguir os mandamentos, as revelações de Deus em nós. Que possamos distinguir a verdade da mentira, para que assim, inspirado sempre pelo Espírito Santo de Deus, possamos ser imitadores vós, da vossa dedicação a Deus, ao menino Jesus e a Maria. Por isso, São José, eu vos peço e vos agradeço pela graça deste milagre, desse prodígio, desta graça que cada um de nós fez em nossos corações, mas que vós sabeis e já foi entregue a Jesus, porque Ele está presente, onde duas ou três pessoas estiverem, duas ou mais pessoas estiverem em oração, em comum acordo, lá estarei. Tudo que pedires será atendido, porque o Pai não negará. Em seu nome, Jesus. Tudo isso, vos peço, Deus Pai Todo-Poderoso, com a intercessão de São José, de Maria Santíssima. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, bendita são vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Senhor Jesus, seja a minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja a minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja a minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, eu vos peço, Senhor, abençoai-nos Concedei-nos a graça que pedimos em oração A dádiva de alcançarmos, Senhor, esta graça, esse milagre, esse prodígio Essa cura, essa libertação, esse emprego Essa doença securada, Senhor E todos e qualquer tipo de pedido feito por vossos filhos e filhas, Senhor Com a intercessão de São José Aquele que vos obedeceu, aquele servo leal, Senhor E pelo nome do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Inspirado sempre pelo vosso Santo Espírito, Santo de Deus Derrama, Senhor, essas graças, bênção sobre nós Pai, Filho e Espírito Santo Amém Deus seja louvado para sempre Seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu Amor de Cristo Paz e bens, paz e luz da parte do Senhor Jesus Fiquem em paz Um ótimo e abençoadíssimo dia Acredite, não duvide O pedido foi feito São José Já entregou a Jesus A graça Já aconteceu Ou está para acontecer Pode acreditar Eu acredito Porque se tem algo Que eu posso pôr a mão no fogo É por tudo que Jesus Nos falou e nos deixou Não tem como duvidar Amém Mãe Te amo Pai Te amo Meus irmãos e minhas irmãs de sangue Te amo Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus Eu amo todos vocês em Cristo Jesus Que ele possa derramar muitas Bençãos e graças Chuvas torrenciais De amor De graças De milagres e prodígio na vida de vocês Com a intercessão de São José Hoje Amém Fiquem com Deus E até a próxima Se assim Deus nos permitir Amém